Olha só, a investigação da Polícia Federal e também do Ministério Público do Rio, que prendeu 13 pessoas ligadas ao jogo do bicho na última sexta-feira, mostra que o bando já era monitorado há pelo menos oito meses. Imagens registradas pelos investigadores revelam o caminho do dinheiro arrecadado com as apostas e também a estrutura da organização criminosa. E vai acontecer muito provavelmente a segunda com essa mulher de preto aí, com a bolsa rosa. Flagrantes feitos pela própria Polícia Federal há pelo menos oito meses na ilha do Governador, na zona norte da cidade, mostram a arrecadação de dinheiro nos pontos de vendas do jogo do bicho comandados por Ailton Guimarães Jorge, o capitão Guimarães. Em outro ponto da cidade, esse que aparece nas imagens de camisa cinza e arma na cintura é o policial militar Fagner Batista Pardim, que atua como segurança da quadrilha. Fagner está foragido. Ele recebe uma sacola preta, segundo a polícia, também com dinheiro, das mãos de Francisco Carlos de Oliveira, o Chiquinho, preso na última sexta-feira. Todo esse dinheiro era levado em veículos diferentes para uma espécie de bunker em Niterói, na região metropolitana, no primeiro dia útil de cada mês. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Os meninos vão para aí daqui a pouco. Se tiver um malote aí, deixa aí, porque o nosso malote aqui acabou. O Fagner vai levar a dele, que é da polícia, e eu vou levar o 38, se puder pedir para carregar. Na última sexta-feira, durante uma operação da PF, 13 pessoas foram presas, entre elas, seis policiais. Todos ligados ao capitão Guimarães, um dos maiores contraventores do Rio. Ele estava em prisão domiciliar desde dezembro do ano passado e também foi alvo de um novo mandado na última sexta-feira. Mais de um milhão de reais foram apreendidos na ação. Cerca de 130 mil reais estavam no carro abordado na ponte Rio-Niterói. Além de corrupção passiva e porte ilegal por arma de fogo, o grupo também é investigado por homicídios. E aí